POKÉMON SAFARI BOLAS PESSOAL! SEMOS ACERCELOS E ESTAMOS AQUI DE VOLTA PARA MAIS UM VIDEO E DESTA VEZ ESTAMOS AQUI PARA MAIS UM EPISÓDIO DE POKÉMON SAFARI É VERDADE PESSOAL ESTAMOS AQUI PARA MAIS UM EPISODIOZINHO POKÉMON SAFARI, POKÉMON SAFARI POKÉMON SAFARI, POKÉMON SAFARI E PESSOAL, TEMOS MUITAS NOVIDADES OLHEM SÓ, OS NOSSOS POKÉMONS PESSOAL, EU DISSE-VOS QUE EU SÓ VOLTARIA QUANDO TIVESSE ALGUNS POKÉMONS A NÍVEL 80 E O MEU MUTU TIVESSE NÍVEL 85 OU MAIS E OLHEM SÓ, O MUTU JÁ ESTÁ COM NÍVEL 86 TEMOS O HOHOQUASA A NÍVEL 80 NO NÍVEL 79 TEMOS O REIKOASA COM NÍVEL 84 TEMOS O KYOGRE COM NÍVEL 78 TEMOS O MOLTRESS COM NÍVEL 76 E TEMOS O REIKO COM NÍVEL 72 TÁ MUITO LOCO MESMO E ESTAS PLACAS JÁ TÃO AQUI HÁ UM TEMPITO NÉ, NA VERDADE NÃO TÃO A UM TEMPITO TÃO DESDE ONTEM SÓ QUE EU ANDEI AQUI QUE NEM LOUCO A TREINAR ENTÃO É TANTA HORA JÁ AQUI NO CÉREO QUE PARECE MUITO TEMPO MAS VALHEM SÓ TÁ AQUI ESCRITO CASIO QUERO MARCAR PARA TE DESAFIAR VALENDO SUA INSÍGNIA E AÍ, VAI ARREGAR? ASSINADO O ALFÃO, MELHOR TREINADOR POKÉMON ESSA PARTE DO MELHOR TREINADOR POKÉMON É MEI QUE MENTIRA, NÉ? JÁ QUE EU ESTANDO NA SÉRIE TORNA-ME O MELHOR TREINADOR DA EQUIPA, NÉ? PESSOAL, OLHEM SÓ O QUE EU CONSEGUI FAZER GRAÇAS À MISSE A MISSE DEU-ME MAÇÃAS DOURADAS ELA DEU-ME MAÇÃAS DOURADAS NA VERDADE ELA DEU-ME UMA NÃO, MENTIRA ELA DEU-ME TRÊS MAÇÃAS DOURADAS EU GASTEI DOIS RARE CANDYS E DEIXEI AQUI UM PARA VOS PODER MOSTRAR OLHEM SÓ PESSOAL TENHO AQUI UM RARE CANDY QUE SE FAZ COM CARA DE AÇUCAR FAZ-SE COM GLOWSTONE E FAZ-SE COM MAÇÃ DOUREDA DOUREDA NÓS PODÍAMOS FAZER UMA MAÇÃ DOURADA MANO, SÓ MESMO PARA VOS MOSTRAR DEIXA VER SE EU TENHO AQUI ALGUMA MAÇÃ O PROBLEMA É QUE EU ACHO QUE NÃO TENHO MAÇÃ AS ÚNICAS DUAS MAÇÃS EU ACHO QUE EU TINHA EU GASTEI AS A COMELAS EU COMI AS MESMO É PESSOAL ERA FIXO QUE DESSE PARA FAZER A BATAPA DOURADA PESSOAL JÁ QUE O NOSSO HOHO TÁ A NÍVEL 79 VAMOS DAR AQUI AO HOHO O NOSSO RARE CANDY PRONTO DEMOS O RARE CANDY AO HOHO TEMOS ENTÃO MAIS UM NÍVEL 80 E AGORA PESSOAL PREPAREM-SE PORQUE TEMOS AQUI SETE LUKE BLOCKS ÉPICOS PARA NÓS ABRIR AH PAS É EU TENHO AQUI JÁ O PORTAL DO NEDHER É VERDADO TÁ AQUI O NOSSO PORTAL DO NEDHER JÁ PERAI EU TENHO ISTO É BAIXINHO TENHO AQUI TENHO AQUI O PORTAL DO NEDHER PESSOAL OLHEM SÓ MEMO ÉPICO TÁ AQUI A NOSSA MÁQUINA DO MUTU DESTRUÍDA MANO ISTO VAI FICAR MEM DE RECORDAÇÃO MANO AFINAL EU TIVE MESMO SÓ MÁ SORTE NO DIMENSÃO X CARAÇAS OK VAMOS LÁ ENTÃO PESSOAL EU TENHO QUE ABRIR ESTES LUKE BLOCKS PARA VER O QUE É QUE NÓS VAMOS GANHAR SE BEM QUE EU JÁ NÃO PRECISO MESMO MUITO DESSES LUKE BLOCKS NÉ A NÃO SER QUE EU GANHE MAIS UM KYOGRE AH E JÁ COMPLICA A SITUAÇÃO EU VOU QUERER COLOCÁ-LO NA EQUIPA TAMBÉM AH E RECO VAI SALTAR LOGO FORA DA EQUIPA É E DEPOIS VAI SER O MOLTRESS IMAGINEM EU GANHAR MAIS 2 KYOGRE AH EU TROCO O MOLTRESS E O RECO POR 2 KYOGRE ESTOU A FALAR A SÉRIO VAMOS LÁ ENTÃO PESSO PRIMEIRO LUKE BLOCK 100% Nossa Senhora ISSO FOI 100% TÁ SEGUNDO LUKE BLOCK 100% PRONTO PELO MENOS NÃO MORREMOS A FONE MANO MANO ISSO TÁ 100% MANO EU GASTEI DIAMANTES AH POOIS É E EU TAMBÉM APANHEI AQUI MAIS UM BICON EU FUI BUSCAR MAIS UM BICON EU DISSE-VOS QUE TINHA ENCONTRADO 2 BICONS MAS EU FUI À PROCURA DE MAIS UM MESMO SÓ PARA PODER PARA PODER GRAVAR PARA PODER GRAVAR NÃO PARA PODER TER DIAMANTE NÉ NA QUANDO PRECISASSE FAZER MAIS LUKEY BLOCKS IH MANO ISSO TÁ 100% O TÁ A ZERO QUE BOSTA TÁ A ACONDECER MANO WTF SÉRIO WTF MANO NÃO TÔ COM SORTE NENHUM MANO HOJE AÊ 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 ABRIMOS NOSSA SENHORA MANO SÉRIO NÃO PODE HAVER UM EPISÓDIO QUE NÃO TENHA A PORCARIA DE UM TEMPLO QUE SPAUNA UM TEMPLO NÉ NÃO PODE HAVER UM ÚNICO EPISÓDIO EM QUE NÃO SPAUNA UM TEMPLO E ESTÁ AQUI MAIS UM TEMPLO OLHEM SÓ A QUANTIDADE DE TEMPLOS MANO E FUI EU QUE O SPAUNEI TODOS OLHEM SÓ 1 2 3 É TUDO MOLTREZ MANO E TEM ALI UM DO RECO E FOI EU QUE O SPAUNEI TODOS 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 E O PIOR É QUE EU ABRI AQUI ESTOS FAMOS LUCIBLOS QUE EU ABRI AQUI LÁ NO LÁ NO COMO É QUE SE CHAMA? NO TEMPLO DE NO TEMPLO DO ARTICUNO QUE EU DISSE QUE EU IA CAPTURAR O ARTICUNO E TAL EU MEI QUE CAGUEI NO ARTICUNO PORQUE EU ACABEI POR CAPTURAR MUITOS POKÉMONS SE BEM QUE SE EU CAPTURASSE O ARTICUNO EU CAGAVA NO MOLTREZ NÉ? MAS 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 NÃO TEM PROBLEMA PESSOAL CAPTURAMOS UM CELABY VAMOS LÁ VER QUE TÃO BOM PODE SER ESSE CELABY QUE SE ELE FOR BOM EU VOU TIRAR O RECO DEIXA VER VAMOS TIRAR JÁ AQUI DE UMA VEZ O RECO EU SÓ SUBI 2 NÍVEIS AO RECO NA VERDADE PERAÍ NÃO É PÁ TIRÁ-LO DEIXA VER ELE TEM RECOVER JÁ COMEÇA BEM RECOVER HEAL BELL UMA BOSTA ENGENT POWER OUTRA BOSTA E HEAL BLOCK OUTRA BOSTA Mano tô bem triste mano Tô bem triste mano Porque é um Pokémon que pode ficar muito OP Mano a sério Eu acho que vou treinar o Celebi mano Eu acho que vou treinar o Celebi Eu vou me arriscar a treinar o Celebi Eu tô bem triste de deixar o Tiranitar no PC mano O Tiranitar é muito OP mano também Só que ele não tá com muitos bons ataques meu Sei lá Ele não tá com aqueles ataques meu Deus do céu Estão a ver E na verdade todos os outros Pokémons estão Estão a ver Então tipo prefiro deixar o Tiranitar E tentar focar em outro Pokémon Do que estar a sei lá Eu acho que vou deixar o Celebi na minha equipa pessoal Porque eu confio no Celebi Eu confio muito no Celebi Deixa eu ver os stats dele Não é muito bom isso Nossa Senhora Tá Não tem problema Tem sim Mas tudo bem Bom Não parece ter muitos ataques Muito poder de ataque O Special Attack dele Tá um lixo Tipo Tá um lixo O Special Attack dele Até o Attack dele Tá um lixo Tá uma bosta este Este Celebi mano Estou a falar a sério Pode ter Recover Pode ter tudo Mas tá um lixo mano O Recover Tá um lixo o Recover não Tá um lixo o Pokémon O Pokémon Deixa-me só trocar então aqui A ver o meu Reiko outra vez Ah mano eu acho que continua com o Reiko mano Estou a falar sempre O Reiko é tão lindo Tão fofinho Sei lá Extra Sensory Spark Thundershock Temos o Reindance Ah mano Ah mano Ah mano Ah mano Tá uma bosta mano Tá mesmo a bosta Tem Special Attack bem melhor Isso é verdade O Special Attack dele é bem melhor que o do Celebi Bem melhor que... Meu Deus do céu Bem melhor que o do Celebi Mas tudo bem Eu vou tentar treinar então o Celebi Vai ser aquele... Aquele... Aquele membro da equipa Ah... Que vai ser treinado e vamos... Vai ser aquele treinado que vamos ver Estão a ver? É aquele... É aquele treinamento que vamos ver Se tu ficares bom ficas Se não ficares bom Pá... Vais para o PC outra vez E volta o Reiko E vai ser treinado também o Reiko E vai ficar no treinamento também Vamos ver enquanto não aparecer outro lendário Porque eu agora estou sem completamente Lucky Blocks Se bem que... Espera aí Se bem que... Eu acho que dava para fazer mais Lucky Blocks Espera aí... Calma, 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 calma Calma, calma Ah mano Só tenho 3 pedras mas... Só tenho 3 pedras Não dá para fazer muita... Opa, dá sim Dá sim Dá sim Dá sim Espera aí, dá para fazer um Lucky Blocks a mais Dá para fazer um Lucky Blocks a mais aqui De 100% já Ah pois 100% Lucky Blocks de 100% O nosso último Lucky Blocks do dia Bora lá ver o que é que nós temos neste Lucky Blocks Bora lá ver a nossa sorte Neste Lucky Blocks Se sair mais um Mewtwo eu capturei É logo Se sair um Kyogre eu capturei também É logo Qual que é lendário eu capturo? Oh senhor Tu não és lendário? Então por que caraças é que tu foste aparecer? AGORA Nossa senhora me dei a mão Mas é pessoal Eu acho que vou ficando com o episódio então por aqui Já fizemos o suficiente neste episódio Abrimos os Lucky Blocks Capturamos um Celebi Ahm Sei lá A nossa equipa está cada vez mais ao pé Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo Se vocês gostaram deste episódio Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam E é isto pessoal Não tenho mais nada a dizer Like, favorita e comenta E até a próxima Fiquem bem No próximo episódio eu vou avisar o Wolf Pessoal Eu vou ver se eu consigo batalhar com o Wolf Porque eu acho que o Wolf já está com muitos pokémons a nível 100 Então se tiver muitos pokémons a nível 100 Eu ainda vou ter que treinar um pouco Tá? Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem Legenda Adriana Zanotto